E aí, gente, como é que fica aí, né? Depois de chove. E aí, os vídeos aí, passados aí, né? Olha lá, veja lá, se você não viu, veja lá. Pena que passa ali pra sair lá, mas aí que chove, como é que fica aqui, é de nada. Relato. Aí, gosta que engorda de ralinho, aquelas motos de RG30, motos de RGF. E aí, vamos gravar um grau. E aí, vamos gravar, galera. E aí, pô. E é cega, galera, é no grau. A gente vai ver a mulher ali na ponte, chama na ponte. E vai, vai ela. E vai ver ela, 125. Passou. Passou. E ela vai ali empolgada, a gente na frente ali, chamando na ponte. E ele, não, vai na quarta marcha, quinta marcha e já, e aí, já vai 200 quilômetros. Deixando 200, 299 ali no painel dela ali. E aí, mandar um salve aí pra rapaziada aí do Free Fire. E aí, galerinha do Free Fire. Valeu aí pelo apoio de vocês aí, hein. Se inscrevendo e divulgando aí pros seus amigos. Valeu aí, hein, galera. E vamos lá, hein, compartilhar isso. Continuar compartilhando aí com os amigos. E vamos lá, galera, a partidinha do Free Fire, né. E aí, Dima 2, hein. E aí, subindo pra Dima 3 aí, vamos em busca do mestre. E um grauzinho aí pra vocês, ó. Olha o que é lá pra cá, ó. Ó, 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 ó. Tá na padinha, tá na padinha, tô. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem puxando seus 80 quilômetros pra alcançar o lazo do pico de ferro. Eita, faltando 50 metros, vai chegar perto. E aí, continua acelerando, continua acelerando a motoca. E lá, vem. E aí, Matheus. Tá de boa, moleque doido. Matheus, isso é triste, isso é mulher aí. E aí, Matheus, você quer berrar, berra? Você quer pressar a frente, mas a gente fica pressionando, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas Deus de Deus, é o único fera que vinha aí atrás, na sua twist 250, com sua mulher na garupa, Nathalie, acho que é, é Nathalie, é Nathalie mesmo, é isso aí galera, vamo, é esse vídeo aí de hoje, né, por hoje, a bicicleta parada, é isso aí, 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 tá se inscrevendo e compartilhando aí, os amigos aí, algum dele, eu nem, eu nem lembro, ele disse, vem, joga comigo, aí pergunta, E aí mano, você tem que ter um canal no YouTube aí, isso aí, é parceiro, como é que é o nome do teu canal, vai lá, desculpa, 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 dá uma força lá, beleza, beleza, E aí galera, que foi o Fari, vamo lá se inscrever aí no canal, se você quiser jogar comigo, vai lá, vamo lá, strike 1, STRIK, 1, número 1, o S aí é mais isso, tá galera, eu tenho que colocar F1, então, lá o cara aí chamando na folha, e aí vai ele, ele vai entrar na casa, vai nos seus cento e dez, por aí, é, não é muito G não, E aí, é isso aí galera, isso aí é o vídeo de hoje, e lá vem aquele esparro ali, meio, rapaz, não, eu acho que na folícia não, pois é, isso aí é o vídeo de hoje, e vamo lá com ti, aqui, compartilha, e o que esteja, se esqueça de se inscrever aí, se você quer não, viu, e vamo jogar, depois, na partidinha que faz, vamo ver, valeu, é isso, e vamo esperar passar aqui, os carros gravando aqui, se é algo pior, né, e se gravar, vamo ver, vamo ver, se não vai ficar, se acham aí, desse carro aí, tá muito, não é a mulher, beleza, falow galera, cheguei com o vídeo e até o top, valeu!